Aleluia Jesus, Santo Adão Glória a Deus Já sinto a presença de Deus irmãos, é real aqui nesse lugar, aleluia Quanto sente a presença de Deus aqui, aleluia Glorifica porque Ele está aqui irmãos Glória a Jesus Pastor, agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus, aleluia Pode soltar meu querido Santo de Israel, aleluia Toda honra e toda glória é pra Ti Aleluia Sei que tens de um mil Da minha adoração Mas não há outro além de Ti Ocupando o Teu lugar No meu coração Fiz uma aliança contigo Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Vista esse meu coração O Teu moriar Pode provar A minha fidelidade A Ti Ainda que Tu me peças pra Te entregar A minha vida A minha vida O meu maior tesouro Por Ti Eu darei Eu darei Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro Teu reino E não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos De Deus Sei que tens de um mil Da minha adoração Mas não há outro além de Ti Ocupando o Teu lugar No meu coração Fiz uma aliança contigo Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Fiz desse meu coração O Teu moriar Pode provar A minha fidelidade A Ti Ainda que Tu me peças Pra Te entregar A minha vida O meu maior tesouro O meu maior tesouro Por Ti Eu darei Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro Teu reino E não pro meu eu E não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos De Deus Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro Teu reino E não pro meu eu E não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos 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 De Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se você ainda não aceitou Jesus Vem agora vem Aleluia Se você ainda não aceitou Jesus Vem agora vem Só permissão pastor Só um segundo Só dizer que esse CD aqui Foi uma promessa de Deus Não trouxe pra vender Aleluia E muitas pessoas Pastor Duvidou que um dia Eu cantava aqui nesse altar Mas Deus abre as portas Aleluia Não há impossível para Deus Quem quiser mais informações Desse CD Não tem a venda aí Eu trouxe só pra mostrar A promessa de Deus Na minha vida Amém irmãos Então é Josué Matos Acento Noé Com M maiúsculo No Facebook Aleluia Agradeço a oportunidade querido Amém É Deus mesmo que abre a porta Que eu tinha dito a Ele Que eu não boto ninguém pra cantar aqui não Botei porque Deus mandou Tchau